Eles vão temer Valeu Aqui! Ah, matou certo Continua Aladdin Parece 5 balas Pegaram, pegaram, volta, volta Confia em mim, confia em mim Beleza Posso xingar então Putar Eis o B Achei você Tem meio? Pode ter, pode ter atrasado o meio Tem atrasado o B aí Espera pra ouvir Tem um mercado velho Tem um mercado velho Aí embaixo, embaixo na minha esquerda Tem um inimigo Pode ter ele aí, mano Ele tá maravilhoso Maravilha que já Olha, fumacinho Deve ter com o NING 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 Vem aqui Vai Vem aqui Isso sim Vem aqui Não era pra ter saído do bem ainda não Vai ser batida, pode vir, pode vir Vocês já se divertiram, minha vez Não sei exatamente onde você está Eles vão temer Você já se divestou no chão? Voltar, velho! Não peguei ninguém Falei Falei, galera Falei Meio tem ele Decarregando Nosso pai de chão Meio Sem espiar Quase, quase, quase Tem fio ainda Mantei pro viaduto, tá? Quebraram Peraí Ainda Peraí Peraí Vamos dentro Peraí Peraí Tem spot de Gecko 3 segundos 2, tem Tem como jogante Para a direita aqui na smoke O B9 Para a direita agora Costa fundo, costa fundo no fio Peraí cara, vem cá Vai me encosta viaduto, relaxa Vou smogar freq Tem alguém ali Tem alguém ali Aumiu o sinal Chega Forte O plantar vai ter ult Tem meio ainda Ccp Ccp Tomando a opção Matei o fênix Peguei mercado Peguei mercado Mais um de vira, mais um de vira Dois mercados Só plantar Da mercado viva Caralho Vitória Você desse jogo Sim Me entrega tudo Jesus Dá nome Dois ascendente Dois diamante Quanto Traga não Olha Fumacinho Calma essa boca Mano Ae Nossa Fala Escrade Vimu o caminco Wingman desarmou Sossega aí Sem espião Não, não, não Não, não, não Faladinho Um de vida, um de vida Banheiro Banheiro Tem tudo banheiro? Tem tudo banheiro? É, tem muita coisa banheiro Boa, tá banheiro Tô lutado, tô lutado Peguei, peguei lá, peguei lá, trecho Boa Ah, é uma testinada É uma testinada também É uma testinada também Não, tá ali Ganhar 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 Mano, matou certo Putsi, ganhadinho Ah Quem é que tá aladinho? Ah, apnei tudo Continua o aladinho, continuo o aladinho Olha, fumacinho Oie, monstro assolta Agora é cinco balas Spike plantada Pegar arma, pega arma, volta, volta Confia em mim, confia em mim É, né Posso xingar então Puta Falar dele Faltou o drop Quarenta, quarenta na vibe Faltou o drop Faltou o drop Parece que é um mix Ele tá no bobe já, velho Esse jogo é bonito, velho Tome! Faltou o drop 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 Caralho nem fudendo, fiado Tem banheiro e pão Ah, f*** da f*** Estão voltando aqui, estão voltando aqui É, tem um bom já Tem um bom, cuidado aí Acho que... Meu Deus, o cara tá de OP, tá? Tem uma dificuldade de escutar também Tem uma dificuldade de sei-lo Motorrou o drop Que brilho É, tem uma dificuldade Que brilho Não me warra Vim, você não vai Teste É, tem um bom É, tem um bom Vim, você não vai Vim, você não vai Vamos lá Turma Atom Que brilho Que brilho Eu já sabia Que brilho Vigorante! Também não entendi O cara ainda morreu com um tiro de 12, velho Ai, eu vou na cara por aí Eu ainda tapar a droga aí pra ele Não importa